Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um sistema anti-enrosco, que é bem facinho de fazer e funciona muito bem. Desarma fácil, não enrosca mesmo. É bom para traíra, para peixe de muita vegetação ou intocada, também funciona bem. Eu vou fazer um anzol grande, com um fio mais grosso que eu tenho aqui, um arame de aço, mas dá para fazer mais fino, um sistema mais sutil, caso você não tenha o arame, pode usar aquele encastroador comprado. Você vê que esse é bem fininho, bem flexível. Bom, vamos lá, vou fazer esse daqui agora, nesse daqui, para vocês terem ideia. Esse daqui é um anzol, acho que 9 barra 0, 10 barra 0, é meio grande. Esse arame que eu tenho aqui, ele é de 1,5. É bem duro esse daqui, é bem ruimzinho de trabalhar com ele. Mas vai ficar legal para demonstrar. O que nós vamos fazer primeiro? Você vai... como fica ruim de você girar aqui, talvez os mais finos, dá para girar mais fácil. Eu costumo passar aqui, eu costumo passar aqui, você vê, eu passo um pedacinho aqui, que ele ajuda a travar, entendeu? Vamos lá, pego o alicate, seguro firme, e vamos dar de 2 a 3 voltas. A câmera ficou meio abaixo hoje, mas é moleza. Desde 2 a 3 voltas. O legal é que fica bem apertadinho aqui, né? Você pode dar uma puxadinha aqui. Olha, esse... esse é tão duro que não dá para fazer isso. Ó. Beleza. Sempre tenta parar aqui em cima, tá? Aqui eu tiro o excesso. E viro... Essa pontinha para dentro. Ela ajuda a segurar no lugar também, tá vendo? Depois você vem com o alicate, aperta certinho para... Quanto menos ponto aparecer, é melhor, né? Menos ponto em rosca, no caso. Aí, beleza. Essa é a parte, acho que muita gente tem dúvida nisso daqui. O que você vai fazer? Você vai medir na ponta do anzol. Tá vendo? A ponta do anzol. Você vem aqui e já faz uma dobra para baixo. Não tem... não se preocupa com o ângulo agora. Faz um... 90 graus, assim, para ficar fácil. Entendeu? Que depois a gente regula. A uns 5 milímetros para baixo, você vai começar a fazer a curva. Vocês estão vendo aí? Começar a fazer a curva. Que vai encaixar no anzol, né? Então, vocês vão ter que curvar ela de lado. Deixa eu focar. Aqui já corta o excesso. Porque depois fica ruim para cortar. Corta bem... Bem rentinho. Praticamente está pronto aqui. Aqui você vai acertar. Vai deixar bem apertado. Limite para pegar a ponta do anzol. Estão vendo? Ah, mas ainda não está pegando. Calma. A gente vai... Vai regular agora essa... A pegada do anzol. Você está vendo que está quase pegando? Você vem aqui... E volta um pouco. Falei que não tinha problema do grau de... Que fosse deixar. Está vendo? Eu deixei mais aberto. Ó. Prendeu já. Agora, se você quiser mais... Se você quiser maior... Se você quiser uma pernada... Não deixa muito grande. Porque enrosca. Quanto mais coisa para enroscar... Pior vai ser. Ó. Aqui, ó. Ficou meio grandinho. Dá uma apertadinha. Você vai ajustando. Vai passando a mão. Você vai ver. Se vai enroscar ou se não vai. Está vendo? Aqui já não está enroscando em nada. E fica uma mola. Né. O peixe bateu. Vai soltar. Depois você só vem aqui. E arma. E dá para você colocar sua isca normal aqui. Sem problema nenhum. Está bom, pessoal? Valeu aí. Até o próximo vídeo. Tchau.